O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não Uma, três Que legal! Comida Comida Elefante Que presepada é essa? Você comeu não fazem nem 20 minutos Aliás, acabou com o nosso estoque de bananas Comida? Gazinha, espera a gente Duda, devagar Te peguei Uau Comida Ah! 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 Hum, pra mim já deu. Simbora, galera. Olha o que eu achei! Cenouras! Que fofo! Por que essa doida tá demorando? Será que ela tá bem? Duda! Duda! Olha o que eu achei! Que que é isso? Não sei, nunca vi isso antes. Esse é o Robledo! Solta esse troço, Duda! Não! Eu achei ele e ele me achou. Duda, você não pode ficar com ele. Ele só tá assustado. O amarelão assustou você, né? Tudo bem! Pronto, pronto, passou! Você só precisa de amor e carinho! Ai! É melhor não contrariar. Então tá, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Não! Ah, deixa, rainha! Não! E se... Não! Mas, 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 eu juro que eu vou cuidar bem dele! Duda, meu anjo, o Roberto... Robledo! Sim, seu amigo. Ele é um bicho selvagem e não foi feito pra viver entre a gente na civilização. Ele não é um bichinho de estimação que você pode levar onde você quiser. Ele precisa de espaço e de outros de sua espécie. Ei, ei, ei! Não pode! Robledo mal! Ah, deixa! Por favor! Não! Por favor! Por favor! Por favor! Não! Por favor! Tá bem! Pode ficar com ele! Yeah! Toma! Mas tem duas condições. Primeira, fique quieta! Segunda, esse animal precisa provar que ele é capaz de viver na sociedade civilizada até o pôr do sol de amanhã ou ele volta pra selva. Já comigo, eu vou ensinar tudinho pra ele. Tolinha. Capitão, já acabei! Eu sabia que ela ia deixar o Robledo. Vamos ficar juntos pra sempre. Ai, eu também te amo, garoto. É, ele tá ansioso pro treinamento de amanhã. Ai, Robledo, aqui, garoto. Ai, tá aqui. Não, Robledo, tá aqui. Tô com mau pressentimento. Eu também. A primeira coisa a ensiná-lo é fazer xixi no lugar certo. Ora, Tamanduá, não desista. Para ensinar um animal é preciso disciplina. Pulso firme. Voz de comando. Robledo, senta. Robledo, pega o graveto. É preciso mostrar quem manda. É preciso voz de comando. Capitão! Sim, Alteza. Já estou a caminho. Ah, voz de comando. É por aqui, Alteza. Vossa Alteza quer uma bebida? Não. A rainha não quer nada. Pare de incomodar. Ande com isso, Tamanduá. Tem muito o que fazer. Tá vendo, Duda? Animais selvagens não podem ser domesticados. Eles não foram feitos para viver entre nós. Eles devem viver. Quem é o responsável por essa presepada? Hã? O quê? Chuva? Não! Não fica triste, garoto. Eu sei que você não queria ir, mas... Fica assim não, Duda. Eu tenho certeza que vai ser melhor para ele. Para você também. Ei! Que isso? O que está acontecendo? Me solta! Me deixa sair! Eu não existo! Ah, é você! Robledo! Você voltou para nos salvar! Esse aí? De que jeito? O que é? O que é isso? Robledo! Pega o graveto, garoto! Pega o graveto! Pega! Pega o graveto! Isso, garoto! Pega o graveto! Pega o graveto! Pega o graveto! Ali! O graveto! Vai! Robledo! Pega o graveto! isso, isso! Vai, vai! Pega, pega! Ali, ali, pega! Isso, isso! Vai, vai, vai. Isso, isso. Vai. Pega aí, animal idiota. Estamos presos aqui para sempre. O Robledo voltou. E daí? O quê? Para com isso. Xô! Oh! Para com isso! Ei! Oh! Oh! Para com isso! Não! Ai! Xô! 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 Vamos! Vé! 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 A ee! Uhul! Valeu, garoto! Muito bem, rapaz! Ah! Para! Rô, Blendo! Você nem salvou! Ai! Bom garoto! Bom garoto! Bom garoto! Bom garoto! Bom garoto! Ah! Tadinhos! Eles estão tão magrinhos! Aqui, come uma cenourinha Não, experimenta, gostoso Não, 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 não Não, 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 não Tchau, garoto, se cuida Ele vai ficar bem, Duda Eu sei, ele é um espírito livre E além do mais, eu fiz um novo amigo Fala oi, Efigênio Ai Ai Obrigado.